Amém, gente, iniciando mais um videozinho aqui. Estou aqui no que sentiu, mas a gente, além de escrever aqui na caixa d'água, escrevi um ovo por aqui. Ah, é ali, ó. Tem um só, não. Tem vários. No caso, são três, né? Ó. Minha gente, agora tá um sol quentezinho. Dá pra reinar, viu? Ó. Ali o pé tá cheio de pinhazinha. Olha. Cheio de pinhazinha. Aqui tá o chiquero das galinhas. E, minha gente, deu uma chuvinha fraca por aqui, mas já se foi a chuvinha. tava sozinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. As pinhazinhas. Olha, daqui uns dias tem pinhazinha pra nós comer e cajá, minha gente. O pé. já tem cajazinho novo, é. Olha aí. Olha. Olha as pinhazinhas. Minha gente, tá um solzinho da bichinha e acolá. Bem acolá, tá os borreiros de pai. Que, no caso, minha gente, é pra rifa. pro bingo, né? Quem quiser comprar cartela, minha gente, só falar aí nos comentários ou entrar em contato comigo no direct. Vai ser esse mês o bingo. Era já pra ter acontecido, mas teve um imprevisto. Já era pra ter acontecido o bingo. Mas teve um imprevisto. Tá bom? Deixa eu me sentar aqui pra conversar com vocês. Aí teve um imprevisto e não vai ser nesse mês agora, final de mês. E até com crise de rinite. Né, gente? Vou ter que ir pra rua nesse tanto. Já chego lá que era uns 11 e pouco. Já vai dar quase duas da tarde. Aí nós vamos embora que a Lini vai pra festa. Se arruma pra ir pra festa, né? E vamos embora tomar o solo. Tomar o solo. E bora pra cá, né? dormir ao solo. Depois ir me arrumar que eu vou pro aniversário hoje, minha gente. Aí é desse jeito. Tô sem coragem. Ai, mulher. A linda ali, ó. Meu gente, hoje eu e a bagunçamos aqui no sítio. Já rei tanto. Rei tanto. Vocês nem imaginam. Olha lá. Vai, mulher. Hoje. Tá dizendo? Vamos sair daqui logo. Antes de não tomar uma picada do marido. Minha gente, tem tanto maribonde. Maribonde aqui. Muito. Muito. Bora, senhora? Bora. Partiu o solo. Vamos embora. Sorte nossa que nós temos sombrinha. Eu tenho sombrinha. E é isso, minha gente. Vamos embora. Vamos levar a água também que dá sede, né? Ué. Um abraço para os inscritos de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Um abraço para os inscritos de Guarulhos. Josa, chega. Um abraço para os inscritos de Guarulhos. Muito bem. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. para os inscritos. Lá, eu caí. Ó, Josa. Um abraço. Um abraço. Para os inscritos. Para os inscritos. Para os inscritos. de Guarulhos. De Guarulhos. E de todo o Brasil. De todo o Brasil. Deixa o like. Deixa o like. Ó, Josa. E o abraço é para hoje? Não é que não... Não tem fim meus papéis, não. Quando vem, é para trazer. Pegar roupa cisão. Vou mandar uma livrada. Uma livrarinha. Tá guardado meu caderno? Tá guardado, Josa. Diga guarde. Não se deve... Não se esqueça de trazer, não. Dos papéis? Muito bem. No caderno. Tchau. Diga tchau e obrigado. Tchau e obrigado. Minha gente, já chegamos aqui na rua. Estamos na Coab. E olha para ali. A chuva se informando. Como está, ué. E a outra bateu na sombra. Estamos chegando aqui, minha gente. Na Coab nova. Ai, posso vir para casa, minha gente. Mas está um sol quente. Da beleza. Olha como está o tempo. Mas pelo menos nós, viemos com a sobrinha. Enquanto o João não ajeita a minha moto. Porque eu já não estou mais aguentando andar de pé. Que João. Não ajeita meus cabelos. Minha gente, está me levando o carro do talpado. Está bom. Eu ia levando uma queda. Ela foi rindo a minha queda. Foi levando, levando talpado. Deixa eu desligar. Aqui tem um som ali do outro lado. E aí, pessoal. Dias e dias depois eu apareço aqui para vocês. Minha gente. Iniciei. Fala que susto. O carro ia passando aqui, minha gente. Iniciei esse vídeo no sábado que fui para o sítio. Mostrei um pouquinho lá. E mostrei, vó. Mandando aí um abraço para os inscritos aqui do canal, minha gente. E aqui, passando para mandar um abraço para todos os inscritos aqui do canal, minha gente. Ela mandou um abraço lá para os inscritos. De Guarulhos, minha gente. Esse vídeo está engraçado demais. Do Rio de Janeiro, de Guarulhos. Minha gente. Foi engraçado, viu? Ela renta o gato nos dois pés. Aí, pessoal. Agradeço demais a todos vocês. Que estão chegando aqui no canal. Que está chegando bastante gente. Graças a Deus. E aos que estão aqui desde o início, minha gente. Muito, muito obrigada. De coração mesmo, minha gente. Olha, graças a Deus. Está dando certo. Está dando certo. E, minha gente. Passando aqui para finalizar o vídeo. Porque eu gravei no sábado. Aí, fiquei sem gravar. No domingo, fui trabalhar. E passando para finalizar. Porque tem que ter um fim. E, minha gente. Hoje segundou, né? Por aqui. Está o tempo, minha gente. Está friozinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E olha só, minha gente. Como está o tempinho. Por aqui, olha. Bem assim. Olha. Está emendendo, minha gente. Está emendendo. O tempo está assim, olha. Bem querem chover. Mas não chove. Pois é. E fubá quer sair. Mas não sai. Olha. Pois é, minha gente. Espera aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Não se esqueça de deixar aquele super like. Para estar ajudando aqui o canal, minha gente. E eu vou estar deixando o canal da minha amiga Vanessa. Aqui embaixo para vocês. E dar uma conferida lá nos videozinhos dela, minha gente. Olha. Os vídeos dela são mais engraçados. Agora são top demais. Eu gosto bastante de assistir. Tem dias que eu assisto. Assim, eu... Eu... Eita a enrolada da bexiga. Tem dias que eu demoro a assistir os vídeos dela, né? Por conta da rotina. Mas também quando eu vou assistir, minha gente. Assista é tudo em que eu não tinha assistido. Pois é. Eu vou estar deixando aqui para vocês. Aqui embaixo no primeiro comentário. O link do canal dela. Então, vamos lá, minha gente. Assistir. Pois é. Eu vou ficando por aqui, minha gente. Fiquem aí todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.